Porque o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio e do humorista Bismarck Fugaza, do canal Hipócritas. Eustáquio teria descumprido as condições impostas para a manutenção da sua liberdade. Em 2020, o jornalista foi indiciado no inquérito inconstitucional que tramita no STF. Já no caso de Bismarck, Moraes justificou o pedido de prisão por causa da participação do humorista em manifestações contra o resultado das eleições. Até agora, nenhum deles foi localizado pela Polícia Federal. Ana, é bom lembrar, a gente conversou isso na semana passada aqui no programa Oeste Sem Filtro. Os dois denunciaram o ministro Alexandre de Moraes à Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação do direito de liberdade de expressão com prisões ilegais. E agora, os dois são alvos de uma ordem de prisão do próprio Alexandre de Moraes. Vamos ter que ser repetitivos, não é, Paula? Mais uma vez, você pode discordar, você pode até questionar legalmente ou dentro do campo do judiciário ações que você possa considerar antidemocráticas, mas isso tem que seguir um processo acusatório. O processo acusatório simplesmente não existe mais no Brasil. E quando um processo ou processo acusatório é banido de uma sociedade, aquela nação está sob uma ditadura. Quando você não tem direito à ampla defesa, você não tem direito ao contraditório, você não pode questionar, você não tem o processo legal respeitado em todas as suas etapas, não vamos dourar a pílula, não. Isso só acontece em ditaduras. E nós estamos sob uma ditadura do judiciário. Ponto. A verdade é essa. A verdade é essa.